Hoje o treino é especial pra você que quer ficar com aquele braço bonito, fininho, durinho, de miss. Hoje o treino é braço de miss. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações pra receber todos os avisos de todos os vídeos, todos os treinos e todas as aulas que a gente vai fazer aqui diariamente, menos no sábado. Um vídeo, um treino, uma aula pra você chegar num próximo nível do seu emagrecimento e da sua queima de gordura. Bora treinar? Bora pro chão? Primeiro exercício, flexão dentro e fora. Braços juntinhos. Tá começando, bota o joelhinho no chão. Vai baixo. Passa o narizinho, vai no tirão. Vamos lá. Faz força, hein? Tá fácil. Próximo exercício, é o esqui. Levantou. Puxa com força lá pra trás dos cotovelos. Pute bem as costas, ó. Postura. Bailote. Vamos lá. Puxa lá. Com força, faz força. Bora. Só aquecimento. Show. Siri. Siri cascudo. Dedinho apontando lá pros pés. Fecha os cotovelos. Flexiona o cotovelo e deixa o corpo duro. Vamos lá. Vamos lá. E o braço mole nunca mais. Cinco segundos. Bora. E o último exercício. Polichinelo crucifix. Fecha a mão lá na frente. Puxa com força. Vamos lá. Arre bem os braços. Puxa e empurra. Bora. Apaga a gordura. Peito, costas, bracinho. Aí. Paga o primeiro round. Eita, nóis. Já sentiu o seu bracinho ficar durinho, ficar bem firmezinho aí, que nem o bracinho de Miss? É isso aí. Esse treino você deve repetir mais três vezes com intervalo de um minuto até três minutos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e fala pra gente aí se você tá sentindo o bracinho, ficar na sensualidade, terminar a gordurinha do peito, das costas, fale com a gente. Tamo junto, até o próximo treino. Grande beijo. Até mais. Tchau.